Fala galera! Com essa nova mecânica do Oceano, nós desbloqueamos as Combat Works. E como eu já falei no vídeo exclusivo delas, uma coisa bem legal é que ela nos trouxe novas dinâmicas e novas fontes de danos e de passivas para os nossos personagens. E neste vídeo eu quero falar sobre quais Combat Perks eu considero as mais interessantes para os personagens DPS, certo? Então eu vou mostrar com detalhes quais são essas Combat Perks e por que eu gosto tanto do efeito que elas vão trazer para os nossos personagens no momento em que nós conseguirmos desbloqueá-las. E por incrível que pareça, eu não consegui nenhuma dessas novas habilidades na minha conta até o momento. Então o que eu vou mostrar para vocês é tudo que eu considero mais interessante dada a descrição dessas skills passivas que a gente tem a possibilidade de desbloquear a partir das nossas relíquias divinas. Então olhem só, uma coisa muito legal e que na minha opinião é a Combat Perk mais interessante que nós temos é essa Combat Perk Doom of the Gods. Essa é uma Combat Perk que vai fazer com que as skills da classe, ou seja, todas as skills do nosso personagem, elas vão causar um dano divino extra. Como que isso vai funcionar? Olhem só, cada skill do nosso personagem vai causar inicialmente 1.5M de dano divino extra. E isso também vai reduzir o dano recebido de monstros em 750 mil. E tem uma duração de 4 segundos. Então vejam o quão interessante é isso. A redução de dano dos monstros tem a duração de 4 segundos. O cooldown para essa skill ser ativada é de 8 segundos. Então praticamente todas as skills do seu personagem vão causar um dano extra divino de 1.5M a cada 8 segundos. Isso vai fazer com que o dano divino aumente bastante dentro de uma dungeon. E claro, conforme a gente vai aumentando e desbloqueando mais estrelas desta mesma Combat Perk, este dano pode chegar a 6M. E também a redução de dano de monstros pode chegar a 3M. E olhem só, onde que isso é super importante? Principalmente em mecânicas onde a gente tem bastante monstros. Principalmente na parte da redução de dano. Isso porque todas as mecânicas em que a gente tem apenas um boss, a gente estará reduzindo o dano do boss de outras maneiras. Assim, não com esta Combat Perk. Mas, por exemplo, no Portão do Tempo, esta é uma Combat Perk extremamente forte, certo? Aí nós temos outras Combat Perks que eu acho que são bem legais e que valem a pena a gente tentar desbloquear. E a primeira delas é essa especial que aparece apenas na árvore na última semana de uma temporada da Canção do Oceano. Esta é a segunda Combat Perk que eu acho a mais interessante dentre as opções douradas que nós temos. E esta Combat Perk, lá no nível maximizado, ela vai aumentar o seu ataque e também a sua defesa divina enquanto você estiver na sua montaria de guerra. E cada 10 segundos você vai ganhar 400 pontos de ataque e de defesa divina até 3 vezes. Quando você sair da montaria, você vai perder esta adição, mas é uma Combat Perk super interessante. E aí, galera, nós temos a mesma forma, só que na versão de transformação, que é esta Combat Perk que vai aumentar o seu ataque em 1.200 pontos quando você estiver transformado. E vejam que legal, todas as vezes que você utilizar uma skill da sua transformação, o seu ataque divino vai ser aumentado em 1.200 pontos e você vai reduzir o dano recebido de monstros em 3M por 4 segundos e também com um cooldown de 4 segundos, certo? Então, pessoal, essas são as principais Combat Perks que eu considero as mais importantes dentre as opções douradas. E a outra opção que nós temos é esta Combat Perk que, todas as vezes que você utilizar uma skill da sua transformação, você vai dar 6M de dano divino extra no seu alvo. E também, todas as vezes que você utilizar uma skill da transformação, você vai recuperar 2M de HP com um cooldown de 4 segundos. Galera, espero que vocês tenham gostado da explicação dessas Combat Perks e se qualquer dúvida, deixem aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu! E aí